E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês não estão vendo a minha cara porque eu estou sem maquiagem e também porque eu vou mudar de char aqui. E aí toda vez que eu mudo de char eu perco muito frame e isso é ruim porque desincroniza a minha voz e aí eu tenho preguiça de ficar arrumando. Essa dica é para quem realmente gosta de life skill e quem gosta de fazer, tipo, coleta nos lugares inóspitos e que se diverte de andar lá pelo mar, tá? Então não me xingue se você não tem esse perfil. Eu sei que essa dica não é todo mundo. Aliás, ela não é nem para mim porque eu mesmo não faço isso. Então eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu não faço. Até tentei fazer e não aguentei e parei porque, tipo, enfim. Não que não valha a pena, mas é porque eu não quero deixar de... Quanto mais tempo eu ficar no meu main para bater a minha meta e rushar o meu principal melhor, então eu não quero ficar perdendo muito tempo com outs fazendo coisas que não vão fazer eu chegar onde eu quero chegar. Sem delongas, essa dica de coletar coral, ela é muito boa para quem faz cultivo e para quem tem um char, um outro char com uma roupa, com aquela skin de peixe. Então vamos supor que você tem skin de peixe num char que você deu e roll e que você nem usa mais, tá? Então ele está parado lá, você nem pesca. Ou mesmo que você não tenha, mesmo que você não tenha essa skin, ela não vai te fazer falta. Basta que você tenha umas pedras, uma bota com essas pedras que eu mostrei para vocês no vídeo anterior como que faz e eu vou deixar o link na descrição aqui, que é isso daqui. Então dois cristais desse vai te deixar mais meio minuto debaixo d'água e o elixir que eu vou mostrar para vocês também vai te deixar mais, tipo, 15 segundos, você vai ficar um minuto debaixo d'água lá. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas quando você está debaixo d'água, você não precisa ficar apavorado com medo de seu fôlego acabar. Então quando eu comecei a fazer esse negócio de mergulho, eu nadava até metade da barra e depois eu já começava a pensar em subir. Quando faltavam uns 30%, 20%, eu subia para que eu chegasse ainda com fôlego na superfície. E aí depois eu descobri que isso é uma bobagem, que você pode ficar nadando até o seu fôlego acabar que não tem problema nenhum. Então eu já estou aqui, tipo, no fundo do mar. E tem uma outra coisa, quando você desloga sem fôlego nenhum, então assim, é que eu acabei de sair daqui, numa primeira tentativa de gravar o vídeo que saiu uma bosta. Eu acabei de sair daqui, então, tipo, já está em CD. Mas, vamos supor, você tem... descobre um spot aqui para pegar coral. Toda essa região aqui, ela é muito boa. Você não precisa vir necessariamente nesse ponto. Se você vier também não tem problema, porque eu nunca estou aqui. O máximo que você vai fazer é encontrar as pessoas que assistiram esse vídeo, que são, tipo, duas pessoas e talvez uma delas se interesse em vir para cá e não vai ser no mesmo horário que você. Então é bem de boa esse lugar aqui. E aí você começa a coletar e coleta sem medo até a sua barra de fôlego acabar. Não tem problema que ela acabe, você não vai morrer. Se ela acabar e você não deslogar do seu char, a única coisa que ele vai fazer é parar de coletar e te forçar a subir a superfície. Ele automaticamente vai subir a superfície. Eu vou deixar isso acontecer agora, só para vocês verem. E para você aumentar o tempo, essa roupa aqui de peixe, ela não dá o buff de aumento de tempo de respiração debaixo d'água. De respiração não, aumento de fôlego, né? Debaixo d'água. Ela não te dá. A roupa do tubarão te dá esses 30 segundos. Você precisa ter essa roupa do tubarão? Não necessariamente. Na verdade, você não precisa nem ter a de peixe. A única coisa é que se você não tiver nenhum skin de nada, você vai nadar muito devagar. Mas o que é muito importante é que você tenha uma bota com esses dois cristais que vão te dar 30 segundos. E que você use esse lixir aqui que é abundante no mercado. O pessoal faz isso daqui para a entrega imperial e aí sobra muito isso daqui no mercado. Você pode ver que o item verde, ele custa 15, 17k por causa da entrega imperial. E o azul, que é até melhor, ele custa só 8 mil. E você, cara, isso daqui para mim dá para uma semana. Um boost desse daqui, sem brincadeira, dá para uma semana. Se você der uma ruchada muito grande, vai dar para um dia aí tranquilamente. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você não chegue nesse ponto aqui em que eu estou passando para vocês. É que vocês fiquem direto lá embaixo. Quando você desloga do char e loga novamente, independente do nível de fôlego que você tinha, ele vai voltar com o fôlego completamente restabelecido. Tudo bem? Então, está vendo que demora para eu chegar lá embaixo de novo? Eu estava lá embaixo, aí eu subi. Aí depois eu desci de novo. Então, aqui eu já perdi uns 30 segundos preciosos da minha vida, que você podia estar fazendo vários cacá lá, fazendo outra coisa. Então, a ideia é que nesse ponto aqui, você deslogue. E aí, quando você voltar para cá, da próxima vez que as suas cercas precisarem de limpeza, da próxima vez que as suas cercas precisarem de colheita, já que você logou no seu char de cultivo para limpar a fazenda, aproveita e loga aqui também e coleta uns corais, porque não custa nada. O tier 1 dele é muito baixo, gente. É tipo 1,300. Você fala, mas eu não vou descer aqui para fazer 1,300. Só que se você tiver paciência de fazer, de combinar isso daqui com safira. Então, quando você coletou pedra negra lá, não saiu um monte dessas... Quando você coletou pedra áspera, desculpa. Não saiu um monte dessas gemas aqui. Então, você faz uma tier 1, você funde com o coral tier 1. E você faz uma tier 2, você funde com o coral tier 2. E aí, o negócio, ele sobe em valor absurdamente. É um processo que vai te dar muita grana. E é um item que vai te dar muita grana. Para você ter uma ideia do preço dos corais... O tier 1, ele custa 37. O tier 2, ele custa 187. Na pre-order, site põe os 200. E aí, se você ainda tiver um titânio para derreter junto com esse tier 2, Aí você faz essa desgraça aqui, que custa 160 mil, mas que o pessoal paga 200, 180 em pre-order. Ou então, você vai juntando já para fazer a sua bela fragata. É a coisa mais chata de se fazer e é o que eu estou evitando. Sempre que eu posso comprar isso daqui, eu compro. Então, se vocês tentarem vender, eu serei um dos compradores. Eu cheguei num ponto ruim em que ele subiu para a superfície. A ideia é que eu deslogasse quando ele ainda estivesse lá embaixo. Porque aí, quando eu voltasse para ele... Eu estou sendo repetitivo, eu sei. Quando eu voltasse para ele, o fôlego estaria restabelecido. E ele já estaria do lado dos corais. Então, assim... 15 segundos para mudar de ar. 1 minuto para coletar. 15 segundos para deslogar. 1 minuto e meio a mais na sua rotina de cultivo. Ao longo do tempo, se você organizar bem a sua logística, vai te dar uma grana extra que talvez faça alguma diferença. Ok? Bom, espero que seja útil. Espero que vocês façam isso, porque eu não faço. E eu estou louco para dar pre-order. Deixa eu ver. Tudo isso daqui, eu comprei hoje... Não, tudo isso daqui. Isso daqui e mais aquilo que eu deixei em valência lá, é o que eu comprei hoje. Então, eu estou enchendo os caras que fazem daqui de dinheiro. Ok? Bom, é isso. Espero que vocês gostem. Um grande abraço.